Música Olá, muito bom dia pra você telespectador da TV Norte Amazonas, eu sou Emerson Santos E a partir de agora, muitas ofertas e promoções na sua televisão, no programa de vendas da TV Norte e da televisão Amazonense O seu Aqui Tem, todo sábado, 8h30 da manhã, você tem esse encontro, viu? Então não perde não, pra você ficar por dentro de ofertas, promoções, tudo que você quer e você precisa, você encontra no Aqui Tem Daqui a pouquinho, ao vivo também, tem muitos sorteios pra você Você que tava acompanhando aí o Sábado Animado, a partir de agora, você vai ficar na minha companhia Não sai daqui não, aqui é muito melhor, daqui a pouquinho o Sábado Animado volta Quero mandar um abraço aqui pra Valentina, também pra Gisele, pra todo mundo que manda mensagem pra gente aqui Quero agradecer a Rosana também, Rosana, muito obrigado pela tua audiência A Nani também, que todo sábado tá ligadinha no programa O Davi, Verônica, o Júnior, é tantas participações A Poliana, a Camila, obrigado, viu gente? Você dos quatro cantos da cidade e também você do interior do Amazonas Muito obrigado pela companhia, aquele abraço Pra você aparecer aqui no Aqui Tem, muito fácil Pegue seu celular agora, faça aquela selfie bem bacana aí Você que tá assistindo, você e toda a sua família Envia pra gente esse número que está na tela É, pra você aparecer aqui no Aqui Tem de hoje, tá bom? Manda aí aquela foto bem bacana Tá tomando café com a família, acordou agora ou tá no trabalho Manda pra gente, pra gente mostrar hoje no Aqui Tem, tá bom? E obrigado pela audiência, você também do interior do Amazonas Você de Manacapuru, Presidente Figueiredo, Careiro da Vásia Muito obrigado pela companhia sempre aqui no Sabadão Comece muito bem o programa de hoje diretamente do Atacadão O seu parceirão, eu estou nessa unidade que fica entre a Cidade Nova e o Manoa Aqui na Zona Norte Bora comprar, bora aproveitar Vamos economizar comigo Vem aqui na entrada Tem toda a parte de higienização também Que você precisa tomar os cuidados devidos Principalmente nesse tempo Mas olha só que loja linda Repletas de ofertas e promoções E ele está aqui Atenção, dô-lhe uma, dô-lhe duas Vamos lá Tem de tudo Sabe o som Tem de tudo no Atacadão Nossa, saudade de você, homem Que bom estar aqui nesse lugar Bom dia, Emerson Sabadão de super oferta aqui no Atacadão Produtos natalinos Pro cliente e amigo vir aproveitar Natal chegou Então vamos nessa Olha só, senhoras e senhores Panetones nós temos aqui Temos panetones a partir de quanto aqui? Meu amigo, tem panetone aqui no Atacadão A partir de R$ 7,99 Olha só que delícia Com cafezinho, hein, minha amiga Meu amigo Não deixe chegar o Natal não Já antecipe suas compras E compre logo o panetone Porque só aqui no Atacadão Oferta de verdade Pra você curtir o seu Natal E com a família, hein, Emerson? Agora é o seguinte Você tem sua empresa Você é do distrito industrial Você é da cidade Que tem sua empresa Você que quer presente aos amigos As amigas Olha as cestas natalinas Que nós temos aqui Aí você escolhe o tamanho Os itens Pois é, meu amigo Temos cesta natalina Que vai de 19 itens Até 25 itens, hein, Emerson? Olha só que barato Os preços Que barato, né? Que bacana Ah, e tem a facilidade também No pagamento Pois é, meu amigo Agora O cartão Atacadão Ele está dividido em 3 vezes Sem juros Todas as cestas natalinas, hein, Emerson? Então chegou a oportunidade De você presentear maravilhosamente Bem a sua família Um lugar certo pra você Comprar os produtos natalinos Sexta natalina Tem nome e tem endereço Aqui no Atacadão Seguinte, meu amigo Hoje é sabadão Aí a pessoa diz assim Um arrozinho Um feijãozinho Vamos falar dessa oferta Meu amigo Só aqui no Atacadão Você vai ter O arroz pop Agulhinha De apenas 3 reais e 89 centavos, Emerson Que maravilha Essa é a boa do dia Senhoras e senhores Na tela O arroz Tipo um top Sabe quanto, senhoras e senhores? 3 reais e 89 centavos, Emerson E o feijão 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 é bom demais Feijão da Casa Carioca Por apenas 5 reais e 69 centavos Olha esse feijão, Emerson A boa do dia Senhoras e senhores É bom demais Se baião é bom sozinho Que dirá baião de 2 Na oferta do arroz E oferta também No feijão Quem tá sem dinheiro Como é que faz? Meu amigo Só vir aqui na loja E tentar tirar o seu cartão Atacadão Ou seja Faça sua proposta Diretamente com nossos operadores E você sai comprando Na hora Pronto Agora atenção Muita atenção Que ainda temos E temos sim Os produtos natalinos Emerson Aqui no Atacadão Você tem diversos tipos De cesta natalina Latinhas de biscoito E muito mais Pra você fazer o seu natal Recheado de ofertas E olha senhoras e senhores O tamanho desta lata É Tá na super oferta também Hoje aqui no Atacadão Olha aí Ela vem recheada né De produtos Pois é meu amigo Essa lata aí Emerson Ela vem recheada de produtos E olha o preço dela Emerson 128 reais e 13 centavos Só não compra o produto de natal Quem não quer aqui no Atacadão Porque aqui você encontra sim Aquilo que você quer e precisa Em um só lugar O natal inesquecível É aqui no Atacadão Segura aí que tem mais ofertas E promoções pra você E já estou aqui senhoras e senhores Frutas, legumes, verduras Aquilo que tá faltando aí na tua casa Meu amigo Hoje é dia de feira É aqui no Atacadão Viu? Nada de canto de sereia Moacir Tá na promoção Tá na oferta Tá no Atacadão Porque só aqui Emerson Terça e quinta-feira Verde Aqui você encontra Produtos e ofertas Da melhor qualidade Olha o preço dessa Batata escovada E batata lavada Emerson Olha só Olha o quilo O quilo da batata lavada Emerson Sai apenas por 5 reais e 89 centavos E a batata também comum Tá saindo de quanto? De 5 reais e 79 centavos Só aqui no Atacadão Terça e quinta-feira verde Pra o cliente aproveitar Bastante meu amigo E o tomate? Aquela salada Meu amigo e minha amiga Tem que ter tomate? Tem sim Emerson Porque aqui no Atacadão Olha a qualidade desse tomate Tomate salada Por apenas 7 reais e 89 centavos O quilo Pega esse tomate aí Olha o tamanho desse tomate Senhoras e senhores Uma saladinha Minha amiga Bom demais Hoje é sabadão Com certeza meu amigo Sábado Pode aproveitar Tem muito mais pra você Nós temos a cenoura também Olha o quilo desta cenoura Pra você que precisa comprar Vem pra cá Vem pra cá pro Atacadão Porque só aqui você encontra Muita variedade e qualidade No nosso setor de hortifruti Emerson O preço da cenoura 3,99 O quilo Dois dias especiais Pra você comprar E economizar Terça e quinta No Atacadão Segura que tem Muito mais Agora chegou aquela hora Que você estava esperando As ofertas e promoções Dos produtos natalinos As aves natalinas Aqui do Atacadão Que preço é esse? Que facilidade você tem? Agora atenção Muita atenção Moça e ofertas Peru Perdigão Super oferta Olha só o preço Do quilo do Peru Emerson R$21,48 E com a facilidade De parcelamento No cartão Atacadão E olha senhoras e senhores E olha senhoras e senhores Também o Chester Perdigão O Chester é bom Nem assado Um arrozinho Hum delicioso Chester Perdigão Emerson Por apenas R$21,48 O quilo Meu amigo E também tem o temperado Com azeite e ervas De R$21,48 De R$21,48 E a novidade da Perdigão O Chester desossado Aça fácil Por apenas R$33,49 O quilo Temos também Peru Ceara Por apenas R$21,98 O quilo Emerson E mais Nós temos também O Fiesta Aça fácil Esse é delicioso Esse é delicioso Emerson Por apenas R$21,98 O quilo E senhoras e senhores Aquele pernil Sem osso temperado Também temos Também tem meu amigo R$35,90 O quilo E com a facilidade Do parcelamento Do cartão Atacadão Emerson Isso mesmo Olha só que bacana Você compra E parcela Suas compras Os produtos As aves Em até 3x Sem juros No cartão Atacadão Peru Tender Pernil Lombo E bacalhau Olha só que maravilha Só no Atacadão Você faz o seu natal Muito mais recheado E cheio de ofertas Maravilha Então você sabe Onde você vai fazer As suas compras Você sabe Contou que aí o maridão Diz assim Vamos para o Atacadão Porque lá você vai encontrar As grandes ofertas Aqui você encontra As ofertas E promoções Todos os dias Mas sim Muito obrigado Pela tua participação Aqui no Aquitem Quando você aparece aqui É sempre ofertas É sempre promoções E é sempre alegria Para você Nosso telespectador Vai lá Sobe o som Vem de tudo No Atacadão É Meus amigos Tem mesmo Agora é o seguinte Taberna Mecearia Supermercados O povo que vende frango Pizzaria Sanduíços Esse é o lugar certo Esse é o lugar certo Mr. Emerson Porque só aqui no Atacadão Você consegue economizar Comprar com bastante facilidade A loja ampla E tem bastante Bastante variedade Para você Cliente amigo Economizar E levar o melhor preço Para o seu negócio Tem Atacadão Lá no Educando E sim Na Zona Sul Tem esse Atacadão Aqui que eu estou Que fica entre a Cidade Nova E o Manoa Na Zona Norte E também na Zona Leste Temos um Atacadão Também Na Grande Circular Emerson É isso Obrigado amigos Estamos juntos Sempre Todo mundo comprando aqui Comprando Aproveitando Ninguém é bobo Está economizando sim Aqui no Atacadão No seu parceirão Com essa imagem Eu vou para o intervalo comercial Daqui a pouco eu volto A se volto